Boa tarde aos amigos que acessam o canal, aqui é o Adi, a gente vai começar aquele teste Que é passar o crédito na máquina PagSeguro, a Moderninha Wi-Fi em NFC Vamos começar pela pulseira Santander Pass Vamos tirar a pulseira Eu não vou botar no braço a pulseira para facilitar e o vídeo ser mais rápido, tá certo? Então eu vou encostá-la e passar Vamos pegar aqui, aproximar Aí a gente digita o valor que vai ser Vou passar um real, tá certo? Aqui ó, a pulseira do Santander Crédito É só encostar Processando, tá vendo? Ela está passando Transação autorizada, tá vendo? Já passei o crédito com a pulseira de Santander, tá certo? Já foi Agora A gente vai passar esse crédito Já foi lá, já Escutei o barulhinho da compra aprovada A gente vai aqui na pulseira Trigem Que é o cartão Visa, ela é um cartão Mastercard Funcionando perfeitamente a pulseira Inclusive esta embalagem aqui ó É uma embalagem reciclável aqui dentro Tem sementes De manjericão Certo? Eu já plantei, a planta está ali fora Deu linda Vou tirar minha pulseira daqui E agora A gente vai passar O crédito Com a Trigem Minha filha deu o foco Aqui tem o nome da pulseira Ela é um pouquinho diferente Vamos lá Liguei a máquina Aí vou botar também nela Um real Que é pra teste Crédito Agora encostar A pulseira Digitar a senha A senha Já coloquei Não sei se está dando para vocês Verem Vamos lá Processando Transação autorizada Já passou Também Todas as duas passaram Vou enviar SMS Pronto SMS enviando Com provante enviado Com sucesso Então aqui Na moderninha Wi-Fi Que ela passa Eu passei Todas as duas Passei Eu passei o crédito Com a pulseira Da Trigem E passei o crédito Com a pulseira Do Santander Eu fiz isso Para vocês Verem A funcionalidade De como funciona Essa tecnologia NFC Ainda estou devendo Fazer isso Com o O celular Que Seria Na No Samsung Pay Que ainda vou Ainda vou fazer A Samsung Pay Está certo? Estou devendo essa Pronto Está aí O crédito Passaram Numa boa Encerro aqui O vídeo Um boa tarde A todos Continue se inscrevendo No canal Dando joia Estamos juntos Tchau 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 Obrigado.